Olá, meus amigos, hoje é quinta-feira, dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e dois, uma boa tarde. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Dia D da campanha nacional de multivacinação acontece neste sábado. Alunos da região central de Uberlândia participam do Interação Jovem. Procon Uberlândia promove acessibilidade por meio de recurso eletrônico. E ainda, Mercado Municipal recebe a segunda edição do ano do Mercado de Pulgas. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Crianças e adolescentes com idade entre zero e quinze anos incompletos são público-alvo do Dia D da campanha nacional de multivacinação que acontece neste sábado, agora, dia vinte. O Dia D acontece em todas as setenta e quatro salas de vacinação do município entre oito da manhã e cinco da tarde e é a oportunidade para se colocar o cartão de vacinas em dia. Para as crianças de um a menores de cinco anos tem a dose extra da vacina da poliomielite. O imunizante é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Já a vacina contra a Covid-19, para quem tem a partir de três anos de idade, também estará disponível nas salas de vacinação do município. Assim como no esquema vacinal adulto, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de vinte e oito dias. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura de Uberlândia, Cláudia Oliveira, fala sobre a importância das imunizações. Iniciamos no último dia oito a campanha nacional de multivacinação e a campanha contra a poliomielite. Os indicadores de cobertura vacinal em todo o país estão muito abaixo da expectativa e no nosso município, infelizmente, não é diferente. Então, contamos com a colaboração de todos, com essa ampla divulgação. Então, se você conhece alguém que tenha filho nessa faixa etária, oriente procurar uma unidade de saúde, seja no sábado ou até o dia nove. Importantíssimo que todos estejam realmente evitando essas doenças graves, prevenindo dessas doenças tão graves. Não existe outra forma de prevenir a poliomielite, ou sarampo, ou as meningites, a não ser através da vacinação. Vamos vacinar, minha gente. A vacina é de graça e ajuda a proteger a toda a população. E, nesse caso, do dia D, especialmente, esse público de crianças e adolescentes. Vale lembrar que o dia de multivacinação acontecerá em todas as unidades básicas de saúde da família, unidades básicas de saúde e unidades de atendimento integrado às UAS, exceto nos bairros Morumbi e São Jorge. Esse atendimento vai das oito da manhã às cinco da tarde, neste sábado. Alunos da região central de Uberlândia participam do Interação Jovem. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, em parceria com o SENAC, realizou na manhã de hoje a segunda edição do Interação Jovem. Alunos com idade entre 14 e 24 anos da região central puderam expor suas ideias, debater e sugerir políticas públicas para o desenvolvimento do município. A diretora de formação profissional, geração de emprego e renda da Prefeitura de Uberlândia, Cristina Palhares, conta mais sobre a iniciativa. O Interação Jovem, nesse ano de 2022, nesse processo de pós-pandemia, o que é que é o nosso objetivo? É trazer uma integração entre os jovens das redes de ensino, tanto municipal, estadual, federal e particular. E com isso, nós estamos trazendo temas que são inerentes ao cotidiano do jovem. Então, nós vamos estar proporcionando bate-papos para que também, através disso, a gente seja construída as políticas públicas também para os jovens. Procon instala recurso para auxiliar pessoas com deficiência visual. Com o objetivo de promover a acessibilidade, o Procon de Uberlândia implantou um comando de voz chamado NVDA para possibilitar que pessoas com deficiência visual façam reclamações ou denúncias via aplicativo. O programa, inclusive, está instalado em um computador destinado para a utilização dos consumidores e transforma todo o conteúdo textual em fala, facilitando, assim, a utilização. Além dessa medida, o Procon Uberlândia também conta com o Código de Defesa do Consumidor em Braille e cadeira de rodas para pessoas com limitações motoras. Segunda edição do ano do Mercado de Pulgas acontece no domingo. Se você é colecionador ou apreciador de antiguidades, se liga nessa. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza neste domingo, dia 21, a segunda edição do Mercado de Pulgas 2022. A feira acontecerá na parte externa do Mercado Municipal das 10 da manhã até as 4 da tarde e contará com 20 expositores de objetos antigos, decorações, coleções, cerâmicas e vinis. Lá você poderá vender, comprar e trocar itens colecionáveis raros e antigos. O evento é gratuito e aberto ao público. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, tem um convite para você. Convidando a todos para estarem presente no Mercado Municipal de Uberlândia, nesse domingo, com a nossa segunda edição do Mercado de Pulgas, de 10 horas até as 16 horas, na área externa. É um passeio gostoso, familiar, para você apreciar peças raras de colecionadores, objetos antigos, trocas de selo, trocas de moeda. E também visitarem os nossos restaurantes, que têm uma das melhores comidas da cidade de Uberlândia. A Futel está com inscrições abertas para o primeiro torneio e festival de basquete. O evento será realizado no dia 31 de agosto no SESI Gravatas, nas categorias sub-11, 13, 15 e 17. Para se inscrever, basta que um representante da equipe solicite a ficha de inscrição por e-mail e preencha os dados até a próxima terça-feira, dia 23. O e-mail é o claudia.futel.gmail.com Vou repetir para você anotar, hein? O e-mail para você solicitar a ficha de inscrição e participar aí do torneio e festival de basquete é claudia.futel.gmail.com E o busão social continua na região oeste de Uberlândia até sexta-feira. De meio-dia até as quatro e meia da tarde, os moradores do bairro Montebron e proximidades têm acesso a inserções em serviços como programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas. O veículo itinerante está na rua Aurélio Antônio de Lima, em frente ao número 101. E para fechar a edição de hoje, voltamos a falar de cultura. A trajetória e legado da musicista Cora Pavan serão temas de uma roda de conversa que acontece hoje, logo mais às cinco e meia da tarde, na Biblioteca Municipal, que fica no Centro Municipal de Cultura. O debate é aberto ao público. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Fernando Cássio, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.